Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai tratar de um tema muito interessante, um tema que eu particularmente gosto muito, que é sobre Bíblia, mas especificamente sobre o serviço de animação bíblica. Em muitas comunidades, em muitas paróquias, em muitas dioceses e arquidioceses do Brasil e do mundo inteiro, mas vamos falar aqui do Brasil, ocorrem serviços de animação bíblica. E esses serviços, eles são um estímulo a leigos, principalmente, para o conhecimento da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura precisa de conhecimento. De fato, é um livro que é uma carta de Deus para a humanidade, uma carta de amor, a qual devemos responder, mas a necessidade de aprofundamento, a necessidade de estudos, porque senão, em nome da Bíblia, se pode justificar coisas absurdas. Então, é importante estudarmos bastante a Sagrada Escritura. E a nossa convidada especial de hoje é uma biblista, uma especialista no assunto, a irmã Paulina Zuleika Aparecida Silvano, a quem recebo nesta noite. Muito obrigado, irmã, pela sua presença. Seja bem-vinda a Belém ao Janela Aberta. Obrigada. É a primeira vez que a senhora vem a Belém? Sim, é a primeira vez. Agora, eu conheço o Norte, porque eu morei em Porto Velho. Eu morei três anos e meio em Porto Velho, mas em Belém não. E o serviço de animação bíblica, agora, aqui na abertura do programa, falava da importância, e que no Brasil tem se difundido bastante o serviço de animação bíblica. O que é o SAB? O que é isto? Para que serve? Qual a importância deste serviço? Bem, o SAB é um departamento de Paulinas. Nós, Paulinas, temos vários departamentos, entre o editorial, a gravadora, temos um departamento ligado à formação para comunicação, que é o CEPAC. E o SAB, ele foi destinado, ele nasceu em 1985, com a finalidade da formação do leigo, da leiga para o campo bíblico, formação bíblica. Então, ele nasceu com essa finalidade, até mesmo porque nós estávamos saindo de várias realidades, como poeblia e etc., outras, praticamente, conferências, que acentuavam o estudo da Bíblia. Então, o SAB tinha a finalidade, no início, de preparar subsídios para o mês da Bíblia, que era o mês de setembro. O mês de setembro. Que já vinha muitos anos sendo preparados na Arquidiocese, e o mês da Bíblia nasceu em Belo Horizonte, porque foi o aniversário dos 25 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Tinha uma irmã Paulina chamada Irmã Pia, agora falecida, então ela começou o mês da Bíblia em Belo Horizonte, depois o Leste assumiu o mês da Bíblia, e a CNBB, no final, assumiu, então, como o mês nacional, como estudo, como determinado livro, ligado também à campanha da fraternidade. Então, inicialmente, o SAB era, praticamente, produzir subsídios e formar as pessoas para o mês da Bíblia. Daí que veio aquele Bíblia e a gente, não sei se a ideia é publicada. O Bíblia e a gente, sim, pelos paulinos, né? Ainda está sendo publicado. Mas ainda me lembro daquela época do Bíblia e a gente, se recebia quase como que um lecionário, ou acho que vinha com uma... É, tinha um, era um folheto, depois tinha um tamanho, sim. Então, nós tínhamos, antes era um caminho, assim, longo, era reunido todos os coordenadores de catequese, praticamente do Brasil, dos regionais, estudavam um tema ligado à campanha da fraternidade e era produzido um subsídio para o povo, que era um subsídio com círculos bíblicos, e um subsídio para o líder, né? Que tinha mais conteúdo e tinha o Bíblia, gente, que era uma reprodução, praticamente, desse material para o povo em geral, né? Depois, o... E também as fases, né, do campo bíblico mudaram. Então, o SAB, ele foi assumindo outras fases, né? Primeira fase seria mais de divulgar a Bíblia. O pessoal conhecia as histórias bíblicas, né? Conhecia os temas bíblicos, nós chamávamos de movimentos bíblicos. Na década, então, de 80, quando praticamente o SAB nasce, ele tinha a pastoral bíblica, né? Então, ela tinha esse cunho de formar o agente de pastoral, chamamos de multiplicadores da palavra, ligada à pastoral. Havia uma pastoral específica chamada pastoral bíblica. Então, o SAB nascia para, praticamente, ajudar esse líder a ser o multiplicador da palavra, depois dando essa formação bíblica na paróquia. Bem, aí com o sínodo da palavra, que aconteceu agora, mudou um pouco a visão da pastoral bíblica, né? Se fala em uma animação bíblica de toda a ação pastoral, né? De toda a pastoral. Animação no sentido de que, também, a palavra tem que ser celebrada, né? Vivida, partilhada, não só lida, lida como um romance, mas, pelo contrário, trazida para a vida. Então, por isso, tem que dar um ânimo, né? A animação. É, ela que dá a alma da pastoral, né? No documento, até, do Papa, do sínodo, diz que ela não só dá a alma, ela é o coração da ação evangelizadora, né? Então, ela, praticamente, sem coração, e sem alma, é completamente morta, né? Claro, né? Então, nós percebemos que, o que ela fala sobre a animação bíblica? Que todas as pastorais devem ter a Bíblia como essa alma. Então, se você trabalha na pastoral da criança, como a Bíblia vai dar alma para a pastoral da criança? Exato, exato. Se você trabalha na liturgia, na catequese, como permear essas duas pastorais, ou esses dois ministérios com a Bíblia. Trabalha com a pastoral carcerária, como é que a palavra vai falar na pastoral carcerária? Então, ela deve animar todas as pastorais, né? Porque, sem a Bíblia, bem, nós somos sem fundamento. Agora, irmã, como é que o Serviço de Animação Bíblica, sabe, pensou numa metodologia, ou seja, qual a metodologia que o Sabe usa? A gente sabe que a Sagrada Escritura precisa de uma metodologia para estudo, não se engole tudo de uma vez, ou seja, toda uma tradição da Igreja, ou seja, tanto a Sagrada Escritura quanto a tradição que a abersou, que a formou, que a modelou, inclusive nos trouxe até hoje, nos mostra que a Sagrada Escritura precisa de compreensão, precisa de metodologia para que, aos poucos, o estudioso, ou o leigo mesmo, não precisa ser um biblista, um doutor de Bíblia, mas o leigo possa compreender e trazer da compreensão dos estudos bíblicos algo para a sua vida e para a pastoral. Qual é a metodologia pensada para falar de um conteúdo tão amplo e tão denso que é a Sagrada Escritura? Bem, o SAB passou por vários momentos e também por várias metodologias. A primeira era dar cursos esporádicos, então o curso do Evangelho de João, o curso de Mateus, o curso sobre o Êxodo. Aí nós vimos que o leigo tinha vários cursinhos, mas não tinha um método. Então nós criamos, foi criado, até a irmã Romy que pensou nesse curso. Me lembro, um grande abraço à irmã Romy, se estiver nos assistindo, talvez sempre, hoje pela internet, irmã, a gente tem muitas surpresas. Uma Romy da década de 80 aqui em Belém, nas livrarias paulinas, ela fazia cursos bíblicos. Trabalhava aqui. Então, Romy, ela criou o chamado Projeto Bíblia em Comunidade, que foi um projeto que foi acatado pelo próprio SAB. Certo, certo. E esse projeto tem três grandes módulos, então nós vimos assim que primeiro o leigo precisava de uma iniciação, mas que ele visse que realmente tivesse um progresso, então não sempre começando do zero, na iniciação da Bíblia, vendo citações, Bíblia, mas que fizesse um caminho. Então o primeiro nível que nós chamamos de visão global é a visão geral da Bíblia. Nós iniciamos assim, mostrando o que é capítulo, cano, as línguas iniciais, mas depois nós trabalhamos com 15 grandes blocos desse bloco chamado visão global, que é então trabalhar a linha do tempo. Então o primeiro seria isso, a linha do tempo. O segundo módulo nós chamamos de teologia bíblica. Porque aí você já tinha a parte histórica, mas não tinha as teologias. Então quais são as teologias bíblicas? Nós trabalhamos durante dois anos teologias. E depois é um campo novo que vem surgindo, que se chama literatura, a Bíblia como literatura, que seria mais sobre os métodos de abordagem. Então nós temos o método histórico crítico, mas o que é o método histórico crítico? É o método narrativo, o método retórico, depois temos vários gêneros, que nós chamamos de gêneros literários da Bíblia. Temos a abordagem patrística também, que são abordagens. Temos a abordagem feminista, que é uma abordagem. Temos outras abordagens que vão ser trabalhadas, uma abordagem, por exemplo, sociológica, uma abordagem psicológica da Bíblia. Então durante praticamente um último ano, que seria um ano, nós trabalhamos abordagens de metodologia. Então elas têm esses três grandes blocos. E esses três grandes blocos têm se mantido com uma metodologia que tem vindo para ficar? Sim, tem. E tem tirado um pouco as arestas? É, o primeiro, o terceiro módulo foi assim, realmente foi aquele que mais nos deu trabalho, porque como era algo novo, nós ficamos sempre pensando o que fazer, como gênero literário, com campo. Então foi muito difícil, mas agora praticamente ele se estabilizou. Mas o primeiro nível, nós trabalhamos o seguinte, como nós trabalhamos a visão histórica, e nós estamos na América Latina, então nós trabalhamos como é que a história do Brasil e a história da América Latina pode ter uma ligação com a história de Israel. Então, por exemplo, nós trabalhamos o período tribal em Israel. E como é que fica, por exemplo, o aspecto indígena, as várias tribos que nós encontramos no Brasil. monarquia, tem monarquia em Israel, sim. Tem monarquia no Brasil, sim. Então, como foi a monarquia no Brasil e como foi a monarquia em Israel? Há exílios no Brasil, sim. Encontramos, até hoje tem exílios, de um que vai para o outro por causa de trabalho, por causa da seca, etc. Teve exílios também em Israel, sim. Então, nós fazemos primeiro essa ligação. Depois, como... Então, a história de Israel com a história do Brasil ou a história da América Latina. E depois a história da casa da pessoa. Como é que existe, por exemplo, bênção na Bíblia, assim, qual o valor da bênção para a sua vida? Existe isso na sua casa? Como é? Já perdeu? Não. Existe exílio? Teve já pessoas que foram exiladas na sua família? O que você entende, por exemplo, a questão dos impostos também é um aspecto. Como é que se fica para nós? A questão das comunidades, né? Que surgiram praticamente no final. E a sua comunidade? Você sabe a história da sua comunidade? Como é que nasceu a sua paróquia? É uma forma de trazer a Bíblia para perto da pessoa e da sua realidade e mostrar que ela é um livro atual. Isso. Apesar de escrito há muitos anos atrás, mais de... Enfim, 3 mil anos atrás, se a gente for somar mais ou menos isso um pouco, ele é atual. Ele responde às demandas existenciais do homem de hoje. Quer dizer, a mensagem religiosa daquele livro, ela pode ser muito bem pensada e atualizada. O famoso F5, que agora a geração mais nova entende, né? Quer dizer, dá uma atualizada na Bíblia agora com, de fato, com material bem pensado. Irmã, me diga uma coisa. Quais os riscos, já que a gente está falando de estudo bíblico, quais os riscos de se utilizar a Bíblia sem nenhum tipo de formação, secamente, ainda muita gente pensa que a Bíblia caiu do céu bonitinha assim, né? Encadernada, às vezes até acho que com o feixe clé, né? Aquela edição bonita que as paulinas têm, né? Caiu assim. Quais são os riscos que se corre de se arvorar, vamos usar essa expressão, pegar a Bíblia e sem nenhum tipo de estudo, exegese, sem nada, e começar a ler? Bem, o grande perigo é o que nós chamamos de fundamentalismo bíblico, né? Que o fundamentalismo, a gente acha bem, só existe em algumas religiões, etc. Mas não, o fundamentalismo bíblico é quando a religião não dá mais resposta para a nossa realidade. Então, ler a Bíblia como se fosse um livro antigo, arqueológico, que servia só para um tempo, e agora não serve mais para dar a resposta hoje, né? Então, a gente tem que ter, claro, o fundamentalismo não é só ler o livro ao pé da letra, mas quando essa palavra, ela já não dá mais resposta para a nossa realidade, para a nossa atualidade. Então, o primeiro risco é de achar que é um livro arqueológico, fora. Outro risco é de a gente ler o texto sem estar ligado à linguagem do seu contexto, né? Desvincular o texto bíblico do contexto histórico. Então, às vezes a gente lê o texto e achamos que, bem, não conhecendo o contexto, começamos a criar problemas com as ciências hoje, né? Então, a criação, essa criação foi assim ou não? A Capitaceu de Adão e Eva ou não? Agora, se você entender que esse texto tem um contexto, né? Que é um contexto do exílio que surgiu esse texto. Certo. Então, aí você entende muitas coisas. Outra é, por que teve tanta morte? Quando a gente lê, então, Juízes, lá, Mano Marca todo mundo. Se você entender o contexto histórico, você vai entender essa palavra, esse texto. Também, às vezes, de desvincular palavras que fazem parte de um contexto, né? Eu até brinco. O pessoal avançado em dias, como... Entende a gíria chamada caiu a ficha, né? Porque, para nós, sabíamos o que era um orelhão, que tinha uma fichinha, etc. O pessoal da geração do celular não sabe essa gíria, porque nunca viveu isso. Sim, nunca viveu isso. Então, o texto bíblico também tem palavras relacionadas a esse contexto histórico, né? Esse contexto é praticamente um contexto histórico. A palavra tem um contexto. Outro é você ler a Bíblia também, às vezes, pedaços dela tirar essa palavra que nós chamamos do contexto literário. Literário. Então, o Evangelho de João, ele tem uma sequência e ele tem uma sequência literária. Então, cada parte desse Evangelho tem uma finalidade para aquele texto. O Evangelho de João. É. Outros também, o Evangelho de Mateus, a mesma coisa. O Gênesis, a mesma coisa. Outras vezes, é não considerar o gênero literário, que é o terceiro nível. Por exemplo, você achar que o mito, que é o livro do Gênesis Início, considerar como algo histórico e querer tirar, fazer comparação entre a ciência de hoje e a mitologia. É verdade, muita gente até imagina em cursos bíblicos que eu participei, os professores diziam que não havia ali o celular para tirar a foto. Então, muita gente imagina que a Bíblia foi escrita sendo ditada, no sentido de o que pega uma pena, pegava o pergaminho, a pessoa escrevia como se fosse uma reportagem no mundo de hoje. Um repórter que está no dia a dia, em cima da hora e sendo uma testemunha ocular das coisas que estava havendo. Então, a dificuldade de compreender o que é uma mensagem religiosa, o que é uma mensagem teológica, que vem de vários milênios de reflexão do povo, que vai pensando, e ali, ao responder as demandas existenciais, se compila dentro do que é uma inspiração, é uma resposta existencial, e há ainda essa dúvida de... A dúvida não, muita gente pensa mesmo que foi escrito assim. Não, está escrito assim! Então, é isto, né? É curioso. E daí, às vezes, também, às vezes, ligar a questão da história como nós entendemos hoje, né? Como, eu acho que nós fomos muito influenciados pelo chamado positivismo, que tudo tinha que ter uma prova, né? Então, você tinha que provar para falar bem, aquilo é verdadeiro. Eu acho que o primeiro problema com a Bíblia e uma dica para quem quer estudar a Bíblia é separar o exato do verdadeiro. Nós achamos que o exato e o verdadeiro são termos iguais, é a mesma coisa, são quase sinônimos, mas não são. No período do positivismo, a gente praticamente colocou esses dois termos juntos. Então, se é exato, é verdadeiro, né? Mas a Bíblia não quer falar sobre o exato. Ela quer falar dessa história, que é uma história verdadeira, porque aconteceu com esse povo. Bem, estou entrevistando a irmã Zuleika Aparecida, que está falando sobre o serviço de animação bíblica, sobre a importância do estudo da Bíblia. A gente vai para o nosso apoio cultural. Rapidinho, você não sai daí, que temos muitas coisas para conversar. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando do serviço de animação bíblica, estou recebendo a irmã Zuleika Aparecida, que é biblista, ministrou ontem um curso aqui em Belém, no terceiro bloco iremos falar mais sobre este curso, mas ela é biblista, conhecedora da Sagrada Escritura, e está nos auxiliando a compreender um pouquinho mais sobre o texto sagrado. Irmã, a senhora como coordenadora de curso, professora, um pouquinho de curioso lhe vem à mente, por exemplo, de casos de as pessoas começarem a estudar. Meu Deus, é assim? Vou perder a fé? Eu conheço, por exemplo, gente que tem um pavor do Apocalipse. Inclusive, é até dito o Apocalipse, até filme, não vou ler o Apocalipse, o que significa a desgraça, o fim do mundo, ao passo que a mensagem ali daquela comunidade de João, daquele pensamento, era outro. Então, há pessoas que se assustam quando veem que o estudo traz um aprofundamento. O que a senhora tem de curioso para nos dizer? Bem, eu tenho várias experiências no campo bíblico muito interessantes. Então, sobre o Apocalipse, eu tenho várias. Tem? Já encontrou gente também assustada com o Apocalipse, apavorada. Apavorada. Eu lembro uma vez que eu trabalhava na livraria, no período de Natal, e estava assim, terminando ali na passagem, para o próximo ano, próximo milênio, etc. Vem um rapaz jovem, desesperado, porque a mulher dele estava grávida, e falavam que no Apocalipse ia terminar o mundo, e daquela forma trágica, justamente trágica para quem estava grávida, e ele estava desesperado. O que ele ia fazer? Porque ia acabar, o Apocalipse falava isso, e a mulher dele estava grávida. Então, essa agonia. Uma outra vez foi muito interessante, que estava ligado também ao final do ano, praticamente ao final do milênio, a mudança do milênio, e um me perguntou assim, mas então, e aí o Apocalipse? A senhora acha que o fim desse ano vai ser decisivo para todos nós, como diz o Apocalipse? Porque ele queria filmar o Apocalipse. Eu falei, bem, o próximo milênio, realmente vai ser decisivo para todos nós, porque todos nós vamos morrer, seja 2014, 2015, 2030, nós vamos estar nessa parte. Mas o Apocalipse não fala sobre essa questão. Outra também, às vezes, acontece com relação à criação, a questão de Adão e Eva. Adão e Eva, da maçã, da serpente, dos dois relatos da criação, quer dizer, as pessoas ficam, o que é isso? Como é que é? Explique para nós, porque com certeza o nosso público está curioso. Pois é, o relato da criação, até aconteceu uma coisa engraçada, que era uma avó, que a netinha dela perguntou, por que que na criação só tinha nascido menino, não tinha nascido nenhuma menina, né? Porque tem Caim e Abel, mas não tem menina. Aí a avó falou assim, bem, porque o fruto do pecado era só menino, não era menino. É bom essa! Quer dizer, o meu fruto do pecado, mulher! Aí, você brincar um pouco com essa questão. Mas, o Gênesis, né? São dois relatos mesmo. O primeiro relato é um relato que quer mostrar que tudo foi criado. Então, foi criado o sol, foi criada a lua, então, eles não são deuses, eles são criaturas de Deus. Então, o primeiro relato nos mostra isso. O segundo, com relação ao homem e à mulher, ele é um mito, né? Ele não quer falar para nós como nasceu, mas qual é a finalidade dessa criação. E ali tem elementos, assim, muito importantes para nós. O primeiro deles é que o homem e a mulher são seres que foram criados pelo próprio Deus. Ou seja, nós somos criaturas, nós não somos deuses. Que o grande pecado, praticamente, que a gente encontra em Gênesis e no decorrer do tempo, é da gente não querer ser criatura e desejar ser Deus, né? Então, nós queremos tudo, fazemos tudo achando que nós não somos limitados, né? Que nós não iríamos morrer, né? Não fala se Adão e Eva não tivessem pecado, o que é um absurdo, porque o ser humano, ele é limitado, né? E ele tem que entender essa limitação. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é que o ser humano é criado pelo amor de Deus. Deus cria, não como os deuses gregos que criavam para que o homem servissem ele o tempo todo, etc., mas criou por amor, né? Esse amor que foi criado. Outro aspecto é que o ser humano, ele é bom, né? Ele é 100% bom, porque Deus o cria bom. Então, esse aspecto, que é muito complicado, ultimamente, a gente sempre acha que o ser humano é 50% bom, 50% mal, que já era uma heresia do primeiro século. Não, o ser humano, ele é 100% bom. E o outro aspecto que vem ligado a isso é que o ser humano é livre, ele foi criado com a sua liberdade, ele tem o seu livre-arbítrio, como falava Agostinho, e ele pode optar em seguir um caminho bom ou seguir um caminho que não é tão bom. É a questão do tentador, da serpente. Todo mundo brinca com isso, faz essa imagem meio estranha da serpente. Pois é, a imagem da serpente, como ele é um texto criado no período do exílio da Babilônia, praticamente eles adotaram vários mitos que eram próprios da Babilônia. E é uma relação muito próxima entre a serpente, a mulher e a questão da vida. Há uma relação já com textos mesmo da Babilônia, e esse texto ficou muito vinculado, esses aspectos. A serpente, interessante, ela é chamada de um animal astúcio pelo próprio texto, mas ele é um símbolo da sabedoria, a serpente, porque ele é o único animal, a serpente é o único réptil, que conhece tanto os mistérios da morte, que é a terra, como o mistério, então, da vida, porque ela pode tanto ficar embaixo da terra, como ficar rastejando. Outro aspecto é que ela muda o seu casco, então ela tem esse processo de renovação da vida. Então era muito vinculado esse ponto. Então muitos falam assim, mas poxa, por que Deus criou um paraíso e colocou lá justamente a serpente? Mas para mostrar justamente essa questão de que o ser humano pode optar, ela não força ninguém, a serpente no texto ela não força, ela fala, você pode fazer isso, mas Deus lhe falou isso, então você opta ou por essa ou por essa. Então a imagem da serpente é para nos mostrar justamente essa verdade, que o ser humano é livre, ele pode optar, ele pode até optar de não querer aceitar o que o próprio Deus nos informa. É essa a imagem dela. Agora, irmã, qual foi a importância do exílio na Babilônia para os escritos bíblicos? A gente sabe que algumas tradições se aparecem nos textos antigos, tradição javista, heloista, sacerdotal, deuteronomista, essa deuteronomista, essas tradições aparecem, compilam os textos principalmente do Pentateuco, mas qual é a importância do exílio, esse exílio que ocorreu? Muita gente fica perguntando que coisa essa foi do exílio, acho que foi de 585, 587 a 532, por aí, um pouco por ali. Qual foi a importância do exílio como um divisor de águas na construção dos textos bíblicos? Pois é, o exílio bíblico e também a realidade de Israel tem dois grandes exílios, um que era o exílio da Síria, que tinha uma forma de dispersar o povo, e o exílio da Babilônia, o exílio aconteceu porque há uma tomada da Babilônia de Israel, houve uma morte muito grande, e eles então tiram de lá as pessoas que eram importantes, então escritores, pessoas que trabalhavam com marcenaria, gente que praticamente a data de Judá, porque foi ligado a Judá. O exílio, então eles carregam esse material que já era escrito, seja o material dos profetas, etc, para o exílio, e lá no exílio, como a Babilônia deixava todo mundo junto, diferente da Síria, eles puderam então celebrar e organizar esse texto, que nós chamamos de releitura, colocar tudo aquilo que eles aprenderam nesse processo dentro dos textos. Então, o exílio da Babilônia é muito fecundo, primeiro porque eles tinham muita ideia de que existia um Deus para Israel, como existia um Deus para a Babilônia, um Deus para outras regiões, é o Deus de Israel, que era o Deus então, o Deus de Israel. Com o exílio, eles foram entender que não, que existe um único Deus, então o monoteísmo vem daí, e esse Deus é um Deus criador, a ideia de criador só pode existir quando o pessoal então saiu da sua terra. Eu sempre digo, quando a gente sai da nossa terra para um outro lugar, é que aí a gente vai entender muita coisa que a gente não entendia quando a gente estava lá, porque todo mundo fazia igual, todo mundo era igual, todo mundo pensava mais ou menos igual, porque era daquela cultura. Não são postas questões existenciais, enfim. E daí você vivia também um período de crise, porque foi um período fecundo justamente por causa da crise. Você acreditava no templo que tinha sido destruído, se acreditava numa dinastia davídica que praticamente foi destruída porque o pessoal teve que sair de lá justamente de Judá que era o lugar onde nasceria o Messias. Então todas essas grandes instituições que eles acreditavam então caiu. Então agora começa a criar essa mentalidade que existe um Deus criador, um Deus que vai governar toda a humanidade, então a crise da questão da realeza davídica, então agora nós não vamos ter um rei, mas é o próprio Deus que vai reinar sobre nós. E aí começaram praticamente a organizar esse material, então surge praticamente todo o texto da criação, surge todas as releituras baseadas na criação dos outros textos que já existiam e temos profetas muito importantes, Deutero e Isaías que é um profeta que fala sobre essa questão, até eles olham todo o exílio como um segundo, ou seja, como uma nova experiência do êxodo, que eles vão ser libertados de tudo isso, então o caos que eles vivem com o exílio, o caos que eles viveram com a escravidão no Egito é o mesmo caos que eles vivem com o exílio. Então existe um Deus libertador que vai libertar não só do caos do Egito, mas o caos que seria o caos da criação. E a importância também da fidelidade, porque é uma questão da aliança e da crise que se passava, porque imagina como é que Deus nos ama, somos um povo eleito e vivemos nessa situação tudo destruído, as nossas bússolas estão todas sem rumo nenhum, então foi um momento também de colocar a prova a fidelidade a Deus. E daí também é interessante porque o exílio não, assim, ele foi muito fecundo não somente para aqueles que saíram dele para a Babilônia, foi muito fecundo ali, porque também a Babilônia era uma civilização muito evoluída, havia muitos escritos, eles davam muita prioridade para a parte cultural, então eles aprenderam também muita coisa de lá, então a gente encontra, por exemplo, o texto de Noé do Dilúvio, nós encontramos paralelos com os textos. O próprio da criação, você vai ler há vários mitos da criação, mitos babilônicos que se assemelham ao mito da criação do livro do Gênesis. Isso, também hinos que eram dedicados a Marduk, que era o deus da Babilônia, que existe, então, nós encontramos nos salmos tudo aquilo que se falava para Marduk se fala agora para o deus de Israel. Então há uma, praticamente, assim, essa mudança com os textos, uma influência e também uma riqueza muito grande nesse campo literário. Falamos rapidinho sobre isto, mas como é que as pessoas veem e se surpreendem quando começam a conhecer estas questões e a escritura? Como é que a senhora vê a resposta dos alunos à profundidade da Sagrada Escritura? Bem, eu tenho, assim, várias etapas, né? As etapas iniciais sempre são muito drásticas porque o pessoal, é interessante porque nós crescemos, evoluímos em vários aspectos, profissionais, etc. mas nesse campo do estudo mesmo da Bíblia, às vezes não tanto, né? E aí o que acontece? São Paulo diz que a gente come leite, depois a gente vai para a maniçoba, depois a gente vai para o açaí, irmã. Pois é, isso é verdade. Não é verdade? Mas aí, é um momento, eu sempre acho que é um momento assim, que você tem que desconstruir, construindo ao mesmo tempo a pessoa não sentir muito essa crise. um pouco que era muito, talvez, assim, doutrinária e engessada. Aquilo, perguntas e respostas, né? Então, não havia uma oportunidade de uma expansão. O Vaticano II nos deu essa injeção, esse oxigênio no pulmão, trazendo, inclusive, aquela bela frase que para a Igreja é sempre, assim como o corpo do Senhor, a Sagrada Escritura era importante. Então, sem dúvida, temos 50 anos de Vaticano II, mais ou menos, enfim, estamos celebrando coisas dessa natureza. Então, o resquício do passado nos engessou de uma certa forma. É, e depois também, eu acho que houve um grande problema que era essa disputa com a questão das outras religiões, e achavam, não, a Bíblia não é para nós, às vezes é para o luterano, para o protestante, mas não nossa. Isso criou entre nós. E houve também uma questão que eu nunca entendi, fui entender depois estudando, que falava que a Igreja proibia de ler a Bíblia, mas em nenhum documento, nós encontramos isso. Nós encontramos um folheto que foi distribuído uma época, falando que quem estuda a Bíblia, assim, era muito perigoso, etc. Mas nunca a Igreja proibiu, pelo menos a Igreja Católica, nos seus documentos oficiais, proibiu de ler a Bíblia, né? Agora, a outra fase que eu encontro é uma fase de uma liberdade muito grande, quando as pessoas começam a entender os textos bíblicos, né? E começam a aplicar para a sua própria vida. E aí a gente encontra coisas assim que a gente não esperava. Uns falavam assim, olha, depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu me animei a fazer outros cursos, a estudar outra coisa, até profissionalmente, a fazer uma faculdade, etc. Uns falavam assim, olha, depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu consegui me organizar economicamente. Isso eu nunca pensava, mas teve isso. Outra assim, como a gente percebe também nas catequistas, agora fica mais fácil para eu transmitir essas questões para as crianças, né? Porque eu entendi, assimilei nessa caminhada. Então isso facilita muito as pessoas a depois, com essa formação, continuar fazendo esse caminho de aprofundamento. E depois é assim, é que nem comer pipoca, né? Você vai indo, vai indo, você vai gostando tanto, você quer se aprofundar, aprofundar, aprofundar. E isso é muito bonito, né? Também por causa da vivência. E cada vez que a gente se aprofunda, a gente percebe que, que carta de amor, eu falei no início do programa que Deus deu para nós, né? Uma carta de aliança, de fidelidade, e é lá que devemos encontrar as respostas para a nossa vida. Então eu acho que o estudo é importante. Não podemos mais ser ingênuos de achar que uma simples livre interpretação pode nos ajudar. Temos que ter, para interpretar, precisamos ter preparo, né irmã? É, ter preparo, eu acho que uma das fases é ter um estudo aprofundado sobre isso. Eu acredito que todas as dioceses também estão muito abertas, sobretudo depois dessa Assembleia dos Bispos, que falam dessa animação bíblica da pastoral. Mas também, às vezes as pessoas não têm essa oportunidade, mas formar pequenos grupos que podem estudar a Bíblia. também a leitura orante, esse resgate da leitura orante, né? Ah, sim. Porque a Bíblia, ela é um livro de estudo também, mas é um livro de oração, de vivência. Então a leitura orante nos traz esse resgate de você conhecer, aprofundar, mas também o que é que esse texto diz para você, para a sua vivência, né? Sua vivência comunitária, sua vivência familiar, sua vivência na sociedade. e também encontrar no outro, na partilha de cada um, aspectos que eu falava, poxa, eu não... Eu estudo, estudo. E quando eu encontro as pessoas, eu vejo, poxa, eu não tinha esse detalhe que para alguém chamou a atenção, né? E eu tinha passado despercebido. Irmã, o que é? Eu sei que a senhora ministrou um curso aqui em Belém sobre a teologia da presença. O que é a teologia da presença? Tome um pouco de água que a gente vai chamar o nosso apoio cultural. Ok. E a senhora responde daqui a pouquinho, não sai daí. TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje falando do serviço de animação bíblica, entrevistamos a irmã Zuleika Aparecilda Silvano, que é biblista, filha de São Paulo, é paulina, e ministrou recentemente um curso aqui em Belém sobre a teologia da presença. Vou até mostrar aqui o livro que ela trouxe para nós. Aqui, olha, vou mostrar para você, o livro que você encontra, Encontra nas Paulinas, não é, irmã? Isso, Encontra nas Paulinas. Vamos logo falar, né? Encontra nas Paulinas, o livro, vamos focar aqui para você ver como é interessante. É, esse faz parte de uma das teologias, daquela coleção de teologias bíblicas. Olha como é bonito, a teologia da presença. essa é a figura sugestiva, uma mãozinha segurando no dedo, né, da outra mão. O que é, irmã, teologia da presença? Bem, a teologia da presença, ela é uma teologia que nasce com os escritos rabínicos. Ela é uma teologia até pouco explorada no campo bíblico, justamente porque ou existe texto em aramaico, ou existe texto em outras línguas, que não existe praticamente em espanhol e em português. Mas essa teologia da presença está ligada a um termo hebraico que se chama Shechina, né, que justamente é a presença de Deus e a presença de Deus que ocupa vários lugares. Então, a presença de Deus que iniciou na criação, a presença de Deus que vai para o tabernáculo, né, quando o povo é nômade, ela é nômade, né, a presença de Deus caminha. A nuvem lá no deserto. Ela era a presença de Deus, né, na nuvem. Depois, quando o povo começa a ter um tabernáculo, praticamente a nuvem fica dentro do tabernáculo. Depois, o povo cria o templo e aí a presença de Deus está no templo. Depois, a presença de Deus, ela vai estar em Jesus Cristo. Então, a gente vê como Jesus, ele é a Shechina, ou seja, ele é a manifestação de Deus. A presença de Deus na comunidade. Então, temos aquele termo clássico de Mateus, que diz, quando dois ou mais estiver reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Isso faz parte da teologia da presença. É também uma frase que a gente encontra nos escritos rabínicos. e nos mostra também outra, que é a teologia da presença na Eucaristia, a teologia da presença na palavra, no texto, no próprio texto bíblico, e o Espírito Santo também é ligado à teologia da presença, né, porque, agora, é o Espírito que é a Shechina, ou seja, é o Espírito que é a presença de Deus no meio de nós, é ligado às comunidades. Por isso que é, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Eu não sabia. Quer dizer, a teologia da presença é que Deus está sempre presente conosco, Ele é essa Shechina que continua, aquela nuvem que está acompanhando, que está próximo. E Ele tinha... É bonita essa que a senhora falou. Eu não... Assim, a gente já ouve falar quando estuda a Bíblia, mas não dentro de um... de um conjunto como uma teologia da presença, de refletir, olha como é, realmente, a presença de Deus que se fazia e como há essa evolução de uma presença, de um tabernáculo para o acontecimento de Jesus Cristo e o acontecimento de igreja. É, e depois tem assim o próprio Paulo, ele tem muito da teologia da presença quando diz que o templo de Deus, o templo de Deus, o templo do Espírito está dentro de nós. Então nós somos agora essa presença de Deus onde Deus habita, onde Deus mora. E também um aspecto interessante lendo os escritos rabínicos é que também o amor entre o homem e uma mulher é a presença de Deus. Olha que bonito. A Sheinah está lá. É um elemento que aparece nos textos rabínicos, aparece também em Na Carta aos Efésios, quando há essa comparação entre Deus, Jesus e a igreja, sua esposa, e o casamento, então, entre o homem e a mulher. Então aí a teologia da presença entra, porque mostra que é da mesma forma que Cristo e a igreja como presença de Deus, é a mesma ligação entre o homem e a mulher como presença de Deus. Deus que ama o povo como uma esposa e reclama quando trai, quando essa esposa não é fiel, essa visão do casamento, da aliança, é tão interessante. E essa imagem do matrimônio, ela percorre muito o texto do livro, que é interessante, ela começa com o casal, Adão e Eva, e ela acaba com o casal, que é a esposa do cordeiro, o cordeiro e sua esposa, que é a igreja. É bonito isso. E depois todo o processo da aliança entre Deus e o povo, que a gente vê em todos os profetas, está ligado com a questão da aliança. Até é interessante perceber no livro da criação, quando fala que Deus criou o homem e a mulher, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E essa palavra homem, que é a antropos, que é tanto homem e mulher, então mostra que na criação a imagem de Deus é justamente a imagem dos dois. do homem e da mulher no texto bíblico. Mas a teologia da presença tem esse caráter, de mostrar os vários momentos e a evolução dessa presença. E tem um caráter também muito místico e de oração. Porque praticamente nos faz, quem faz Alessio Divina, meditando com os argumentos da teologia da presença, eleva o Espírito, começa a perceber como a nossa vida é uma vida cuja a presença de Deus está prósima. Marca. É espiritualista, né, esse aspecto. E é interessante porque a teologia da Sheinah, ela é muito interessante para que? Para a Kabbalah, ou a Kabbalah, que é a mística judaica. Então ela é muito importante, porque na Kabbalah ela mostra uma coisa que é interessante, que é o texto rabínico, que quando a Sheinah vai para o exílio, ela se rebaixa, porque ela tem que sair da sua terra de Israel para ir para o exílio. E ela vai voltar para Israel, né? Então esse movimento da Sheinah mostrava muito esse caráter desse esvaziamento da Sheinah, da presença de Deus, que estava, praticamente, que ela tem que descer, então se ela tem que descer, ela estava junto com Deus e ela desce, e não só desce, mas ela é exilada, né? Isso Paulo fala muito quando fala de Filipenses 2, que fala do rebaixamento de Deus, da Quênese de Deus. E aí mostra que agora a presença de Deus está justamente no momento da cruz. Aquilo é um cântico, né, irmão, aquele do Filipenses 2? Pelo menos tem um hino, né? Os exegetas gostam, falam bastante desse hino. É, ele é um hino cristão, lógico. Sabe o que eu fico imaginando? Como é que eles cantavam aquilo nas catacumbas. É lindo imaginar, né? Agora ele é um hino que está num contexto exortativo, né? Mostrando que Jesus, ele é o fundamento da nossa ética. Ele não é somente um hino para falar quem é Jesus, mas para falar que esse Jesus, dessa forma, como é apresentado nesse hino, ele é agora o fundamento do nosso agir. Agora, irmã, nós estamos quase terminando, eu queria que a senhora falasse de algo que é importante a gente refletir, que durante um tempo até se utilizou de uma linguagem um pouco dura, que é o conceito do pecado. Como é que estudar a Bíblia faz a gente compreender melhor o pecado? Bem, o pecado, no texto bíblico, a gente percebe que o pecado aparece logo no início como praticamente esse desligamento de Deus. O grande pecado, no Gênesis, é justamente o ser humano querer se considerar um Deus, né? Então, quando ele quer ocupar o lugar de Deus, ele praticamente tira o seu caráter de criatura, é o primeiro elemento. Então, é interessante que depois que acontece no livro do Gênesis 3, esse pecado de querer ser Deus, vem as três maldições, né? Para a serpente, para o homem e para a mulher. Então, uma da maldição para o homem, depois disso, é que ele, a terra vai ser muito difícil ele tirar o seu trabalho, né? Interessante esse elemento, porque o trabalho está muito ligado ao homem mesmo, né? Essa é a questão. E é interessante que esse pecado da injustiça ligada ao trabalho vai percorrer todos os textos bíblicos. A mulher está ligada com a questão do parto, que ela vai sentir dor. Interessante também, porque o grande pecado que vai estar ligado à questão da mulher é justamente a questão da prostituição, né? Que vai ter um texto muito forte. A infidelidade ao próprio Deus. Então, a gente percebe que controlando esses dois aspectos, né? E ele não sendo bem controlado, ele gera injustiça na toda a sociedade. Então, o pecado é ligado à injustiça. O Paulo, ele fala do pecado como um distanciamento de Deus. Uma ruptura. A gente está próximo dessa aliança com Deus e a gente, então, se afasta de Deus. Cada vez mais que nos afastamos de Deus, cada vez mais nós estamos em pecado, porque não mais escutamos qual é a vontade de Deus. É como está em comunhão. Então, eu vejo o pecado assim, como um afastar dessa aliança com Deus. Sabendo que a aliança, até os profetas dizem muito claro que a aliança tem esses dois aspectos, né? Quando a pessoa não age na justiça e no direito, ela rompe a aliança. Então, eu entendo o pecado assim, toda vez que nós não entendemos Deus como Deus, né? E queremos estar no lugar dele, isso é pecado, né? Toda vez que nós não encaramos o outro, como irmão e exploramos esse outro, isso é pecado. Toda vez que a gente não olha a criação de Deus, a natureza como um elemento que é também a manifestação de Deus, a gente faz pecado. Ou seja, quando as relações não vivem em harmonia, isso é pecado. O pecado como responsabilidade não só pessoal, mas como também uma responsabilidade social que acarreta para a humanidade. Olha como a leitura da Sagrada Escritura nos põe em xeque, né, irmã? E outro aspecto que eu já encontrei, às vezes fala assim, ah, mas então quando a gente fala que Jesus morreu por nós é para ter culpa? Não, não é para ter culpa. É para você sentir realmente muito agraciado por esse Deus, né? Porque também, às vezes, o sacrifício, quando relaciona a morte de Jesus com o sacrifício, a gente pede o caráter judaico, né? Porque o caráter judaico, o sacrifício nunca vem para aplacar a ira de Deus, porque Deus está zangado com raiva da gente. Mas o sacrifício era aquela forma de aproximar Deus da humanidade, né? Então a morte de Jesus é isso, quando fala que ela vem tirar o nosso pecado, ou seja, ela vem de novo nos aproximar de Deus. E o que é esse aproximar de Deus? É voltar a nossas relações como foi sonhada por Deus desde a criação. É que não há essa disputa entre as relações humanas, onde nós realmente entendemos Deus como Deus, que nós entendemos também o universo para ser cuidado, né? E não para ser assim submetido do tipo de explorar. Então aí as harmonias nas relações é o que esse Jesus nos traz. Um outro ponto que eu queria que a senhora comentasse rapidinho, coitado, estou pedindo para a senhora falar coisas imensas em tão pouco tempo. Pois é. Qual foi também a importância da tradição? O que é a tradição? E qual foi a importância da tradição na construção do cânon, do catálogo bíblico e da manutenção da Bíblia como nós encontramos hoje? Pois é. A tradição, às vezes a gente vem com uma forma negativa, mas não é, né? A tradição é tudo aquilo que as pessoas foram elaborando no decorrer do tempo. Então o cânon, quando nós falamos que ela faz parte dessa tradição cristã, mostra para nós que toda a nossa experiência de fé ela tem uma caminhada, né? Ou seja, você não está sozinho, mas você tem toda uma tradição que vem junto com você. Então você recebeu isso de outras pessoas e você tem a missão de transmitir isso. Então a tradição no sentido de que ela é tradicional, ou seja, ela é algo que você recebe com uma preciosidade que você vai cuidar e atualizar para poder repassar para as outras pessoas. Então se nós recebemos toda essa fé, recebemos esse cânon, é porque teve muita gente que acreditou nisso. eu acredito que isso é o que nós chamamos de comunhão dos santos. Ou seja, todas as pessoas que doaram a vida por essa fé, por esses escritos, eles agora vêm para nós, com toda essa carga de força e nós temos a responsabilidade de passar. Então ela não é uma coisa realmente como tradicional, como algo assim velho, fechado, mas como algo que está sempre em movimento. Algo que conservou e que berçou. um princípio que a partir daí você vai renovando, você vai... É a mesma questão do dogma, o dogma não é algo fechado, o dogma é aquele que te dá a seta, você tem que andar por aqui. Agora, como você vai andar por aqui, você tem que criar, fazer coisas bonitas, mas sem perder o princípio, porque se você perder esse princípio, aí cai tudo por tudo. Quando haver outro curso, quem quiser fazer um curso, faz como, liga para onde? Então, a Arquidiocese, ela está organizando outro curso conosco, Paulinas, vai ter uma outra turma no próximo ano, então o pessoal pode telefonar para a Arquidiocese, pelos telefones da Arquidiocese, e até o dia 26, então, de novembro, eles estão fazendo as inscrições. Então, eu peço para você, que quer estudar e aprofundar a Bíblia, sobretudo nessa visão global, esse contexto histórico, que entre em contato com a Arquidiocese, entre em contato também com o Parco, ou com as próprias Paulinas, na livraria, para aprofundar, então, e entrar nesses cursos, para fazer essa primeira etapa, que seria essa parte mais histórica, e depois se aprofundar com as teologias. A senhora que vai ministrar todas essas etapas? Não, não, o pessoal aqui é organizado com a própria Arquidiocese e com a irmã Lourdes, que praticamente está disponível para preparar esse curso com outras pessoas da própria Arquidiocese, que há esse casamento feliz entre a Arquidiocese e o próprio Sabe presente aqui, para fazer esse curso. Eu só estive agora por causa desse curso de Teologia da Presença, que já ocorreu agora, mas quem sabe teremos outra oportunidade de nos encontrar aí no caminho. Quem sabe um dia uma transferência da senhora para Belém? É, quem sabe, esse é o sonho. Que nos escutem lá em Belo Horizonte, em Ars Superiores. Minha Santa, obrigadaço pela sua participação aqui no nosso... Janela Aberta, 30 segundos para as suas considerações finais. Não, eu agradeço, Teo, por essa oportunidade, agradeço todas as pessoas nesse programa da Janela Aberta e digo que o pessoal possa cada vez mais aprofundar essa Bíblia, ler os textos, conhecer os textos bíblicos e participar dos vários encontros, encontrando nela o fundamento, a razão, o sentido da sua vida e poder cada vez mais anunciar, ser um anunciador, um discípulo missionário dessa palavra, que realmente é a alma, é o coração de toda ação pastoral e de cada um de nós batizados. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana e mais um Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti